Você não sabe como é bom viver Numa casinha branca de sapé Uma mulher nos fazer carinho Uma galinha, dois ou três pintinhos O sol tá quente, a gente arranja a rede Garra a viola presa na parede Acende o pinto, toque e passe o pé E deixa a vida como Deus quiser Evida amavada, não adianta fazer nada Do que se esforçar se não vale a pena trabalhar Evida amavada, não adianta fazer nada Do que se esforçar se não vale a pena trabalhar Não sei pro que que aqui não nasce nada É só capim, só mato e espinharava Não nasce arroz, nem rio, nem feijão Não sei o que que desce nesse chão De manhã cedo olho pra Rocinha Pra ver se às vezes nasceu qualquer coisinha Mas agora o que não nasceu nada É só capim, só mato e espinharia Não adianta fazer nada Não adianta fazer nada Não adianta fazer nada Não adianta fazer nada Não adianta fazer nada